Escritórios sem papel, uma utopia? Antecipando-se em seis meses do prazo previsto, a IBM anunciou que já está em operação uma rede de comunicações para computadores que viabiliza o funcionamento de escritórios do futuro hoje, ou seja, escritórios sem papel. Microcomputadores e terminais inteligentes situados na área da rede solicitam e recebem informações e dados armazenados das centrais da IBM ou entre si mesmos com velocidade, segurança e eficiência até então desconhecidos. Terminal a terminal, ou seja, sem papel. Robô nacional exportado, isso é verdade? Vamos lá. As empresas gaúchas BCM Engenharia e Curutum Vak, que se uniram há um ano na criação de um robô de pintura de couros, estão lançando seu produto no mercado nacional com 100 unidades já vendidas antecipadamente e com transações internacionais bem adiantadas, no caso, com a África do Sul. O equipamento de controle do robô utiliza um microprocessador e tem vantagem de ser programável e armazenar informações. A leitura do couro é feita através de um sofisticado sistema de percepção visual que detecta buracos existentes na superfície do couro, evitando que as pistolas pintem o local defeituoso. A partir da utilização dos robôs, o operário deixa de entrar em contato direto com a emanação de produtos tóxicos contidos na tinta. Um avanço sem dúvida nenhuma. A CIDADE NO BRASIL